45,67 meu irmão! Uou! Pra cima! Uou! O bairro do Pedra 90 se mobilizou para a carreata do vereador Didi Movovô, que percorreu as principais avenidas reunindo apoiadores e simpatizantes. A carreata do vereador Didi Movovô atrai multidão e mobiliza a comunidade. O evento começou às 9 horas na entrada do bairro Pedra 90, onde reuniu apoiadores e cerca de 500 carros já estavam a posto. A carreata percorria as ruas enquanto o público demonstrava entusiasmo com aplausos e gritos de apoio. Vai ganhar o nosso voto! Ele vai ganhar! É o nosso pecado! Didi Movovô! Vamos! Didi Movovô! A mobilização gerou clima de união e esperança. Muitas pessoas compartilharam suas expectativas com relação ao trabalho do vereador e a importância da participação cidadã nas eleições. É Didi Movovô, vereador Pocuia Bá! Vereador, rumo à vitória! Correto! Hoje nós estamos fazendo uma mega carreata, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Mais de 400 carros, mais de 200 motos aqui na região sul, na nossa grandiosa Cuiabá. Só os nossos amigos, nossos parceiros, nossos colaboradores, falta somente um dia. E você é muito importante, essa carreata marcou aqui, temos equipe, temos um grupo muito coeso e consistente. O que nós queremos é mostrar propostas coesas e melhores para Cuiabá. Por isso, o vereador Didi Movovô fez uma mega, uma mega carreata que marcou a história de Cuiabá, em especial da região sul. Vereador Didi Movovô, 4567 e para prefeito Eduardo Botelho, 44! A carreata foi um sucesso, não apenas em termos de adesão, mas também em reforçar o compromisso do vereador com o anseio da comunidade. Com o clima de festa, o evento deixou claro que a política pode ser um espaço de esperança e transformação. Carla Leite, para a TV comunitária de Cuiabá. Recolou! 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 Recolou!